Bem, olá família da New Life, quem não me conhece eu sou o Pastor Dave e essa é a primeira vez que na verdade eu prego aqui nesse momento nessa igreja. E vamos começar com uma oração agora. Existe uma oração que eu costumo orar toda manhã e eu vou dividir com vocês. Então, não se desesperem, ok? Pai dos céus, eu te agradeço por essa oportunidade de glorificar o Senhor com tudo que eu faço e tudo que eu faço é pelo Senhor e eu peço que toda a honra e toda a glória seja entregue a Ti, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos dê a autoridade de passar pelas principais hipotestades, Senhor, que o Senhor coloque no meu coração, que seja liberado nessas pessoas e que eles possam estar nas promessas que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém. Eu estou super... Eu não posso nem dizer o quão feliz eu estou nesse momento. Eu realmente sinto falta de vê-los pessoalmente. Mas eu não sou muito fã de estar na frente da câmera, mas é um daqueles momentos que você precisa fazer enquanto pastor. Você tem que fazer. E o título das nossas séries é, como vocês sabem, é o Deus dos Vales. E o tema da minha mensagem hoje é o Vale da Vitória. Eu sei que, por falar com vocês, com alguns de vocês, que esse ano tem sido um dos danos mais difíceis para vários de nós. Existem várias coisas loucas acontecendo, mas eu sei que você sente como se... Eu só quero que esse ano acabe. Eu só quero acabar 2020 e começar... Porque já começou ruim e continua assim. Mas a coisa engraçada sobre isso é que o Deus, ele deu mais palavras proféticas sobre o ano 2020. E existem várias profecias ainda para se cumprir no ano de 2020. E eu, pessoalmente, eu quero participar de todas essas palavras que Deus deu. Porque eu acredito que essas palavras, elas não foram em vão. Que toda palavra que Deus dá sobre 2020 que ele deu, vai acontecer. E eu já vejo isso acontecendo. E o que eu quero que você faça hoje é que se você conseguir pensar em alguma palavra que você recebeu do Senhor, não só apenas de 2020, mas de qualquer na sua vida, que você possa ter esquecido ou ter sentido que isso não vai acontecer e que isso nunca vai acontecer. Mas eu quero que você pense nisso hoje. Porque eu tenho esse sermão... Não é bem um sermão. Na verdade, é algo de jogos como... Eu vou falar com vocês como eu falava quando eu jogava futebol, ok? Eu tenho que comparar a minha vida jogando futebol porque Deus usou isso para me fazer crescer. E tem ajudado muito a minha relação com Deus. E existem algumas chaves que eu quero revelar com isso. E então a promessa é de 2020. Não desista. As primeiras coisas... Primeiro, não desista. Você não pode desistir nas palavras que Deus te deu. Se ele falou essas palavras com você, as promessas dele não vão voltar vazias. As promessas de Deus... Ele prometeu as pessoas dele. Ele prometeu as pessoas dele em números que ele iria entregá-los à terra prometida. Mas isso necessitou que essas pessoas estivessem com ele nessas palavras. Isso não significa que... Sabe? Às vezes quando a gente recebe uma palavra, a gente sente como... Essas palavras significam... Nossa, é algo valioso. Isso vai acontecer. Uhul. E aí o que acaba acontecendo é que quando a gente passa por algumas resistências... A gente tem sim um time opositor como cristãos. Como cristãos, existe um inimigo que está tentando parar essas promessas de acontecer. E eu não sou uma dessas pessoas que tenta dizer... Ah, o diabo fez isso comigo. Eu não gosto de glorificar ele. Mas eu gosto sim de me levantar e lutar contra ele. Porque se ele vem contra mim, eu vou contra ele. Eu acredito que a gente como cristãos existem... A gente tem que estar fazendo isso. E é muito fácil a gente ter essa diferença de mentalidade. Em Isaías 55, 11, diz que as promessas dele não retornarão vazias. O que significa é que quando o Senhor diz algo, isso vai acontecer. O que acontece com a gente é que a gente tem dúvida. A gente duvida dessas palavras por conta das nossas circunstâncias. E quando não está seguindo da maneira que a gente pensou que iria seguir, a gente começa a desistir dessa palavra. A gente começa a sentir como se isso nunca fosse acontecer. Ou a gente encontra essa resistência. E a minha opinião pessoal é que quando você encontra essa resistência, isso significa que você está no caminho certo. Porque tudo na Bíblia, quando teve... No caminho, quando Deus entregou a palavra, alguém duvidou da palavra dele. E até tentou fazer com que essa palavra existisse. Mas o que acontece é que as promessas dele, ele traz a realidade. E ele vem e espanca a gente com a realidade. É assim que você tem que fazer. Só me obedece e eu vou tomar conta do resto. Vocês sabiam que palavras proféticas, elas são, na verdade, armas? Paulo, ele diz em Timóteo, que as nossas palavras, elas são armas contra o inimigo. Então, isso é muito legal, porque eu sou o tipo de cara que eu sei sobre armas. E eu tive que usar algumas armas espirituais na minha vida. E eu não sou... Alguns sabem sobre o testemunho da minha esposa, as coisas que a gente passou nesse último ano de 2019. E eu, honestamente, fico cansada de falar sobre isso. Mas eu acho importante para que vocês possam entender que a minha esposa, ela estava passando por... Os médicos falaram que ela só tinha 12% de chance de viver. E naquele momento que eu estava passando, fez com que, no vale que eu estava ali, eu consegui ter a vitória a partir daquele momento. A vitória não veio por mim. A vitória veio por Deus. E no momento que ele disse a palavra, já está feita. E a chave é que você precisa partilhar com essa palavra. Eu vou... Eu vou ali. A primeira coisa que eu quero dividir é como que eu vim nesse ponto que eu fui possível entrar na palavra de Deus e começar a ouvir o que ele estava dizendo e confiar nele e segurar na promessa. Porque eu sinto que vários de vocês estão cansados e estão passando por experiências. Vários de vocês perderam pessoas que vocês amavam. Pessoas perderam os seus trabalhos, os seus negócios e estão tendo experiências de coisas muito dolorosas. E eu posso me relacionar com a dor porque eu passei por isso. Eu passei por quebra de ossos, por receber palavras e não vê-las existindo. Essas experiências, sonhos, sendo frustrados. Vamos falar sobre o vale. Todas as batalhas, não todas, mas a maioria das batalhas, elas são lutadas nos vales. Sabe, se você olhar pela história, Deus escolhe os vales antes de que você passe pelo restante. Quando você passa pelo vale, Deus está definitivamente nesse vale que estamos todos juntos. Eu acho isso muito legal que a gente está no mesmo, todos nós estamos no mesmo vale. Todos nós estamos passando pelas mesmas batalhas. Óbvio que nós temos as nossas batalhas pessoais, mas Davi, Josué, Gideon, todos eles estavam passando por um vale. E eu acredito que Deus usa esse vale para nos dar força, para nos preparar e para nos guiar até a vitória que nós iremos receber. E existem múltiplos vales que nós estaremos presenciando enquanto cristãos, incluindo eu, que a gente às vezes sai do caminho para alguns momentos e com uma mentalidade errada do que a gente deveria, com expectativas erradas do que a gente deveria receber de Deus. Eu costumava ir para a igreja para me preencher. Tipo, eu estou machucado e eu preciso ir lá. Então, isso faz com que a gente dê uma mentalidade de defesa para a gente. Existe algo que a gente fala em futebol, talvez em outros, mas a melhor defesa é o ataque. E eu estou cansado de só receber, de perder, de perder batalhas. Eu estou cansado de não ter essas vitórias. E eu estou pronto para que todos nós recebamos vitórias juntos. E isso se chama avivamento. E eu vou entrar nessa parte. Eu sinto que algumas das melhores formas dessa batalha de dividir testemunhos é que algumas vezes a gente se relaciona com o que a pessoa estava passando. Então, como muitos de vocês sabem, Katie e eu, a gente passou por várias batalhas no ano passado. E eu senti, eu disse ao meu melhor amigo, Johnny, que pela primeira vez na minha vida, que eu me senti preparado para isso espiritualmente. Eu não vi isso vindo, que Katie, que ela estaria no hospital por meses, indo para cima, vai sobreviver, vai morrer, vai morrer, vai viver. Ela foi para o hospital para um paciente, como paciente normal. Ela foi lá para voltar no mesmo dia e ela acabou quase morrendo. E nesse tempo, enquanto ela estava lá, eu fiquei pensando, como que eu cheguei nesse momento? Como que eu cheguei nesse momento de eu estou preparado? Que eu posso confiar em Deus, não importa o que aconteça. Mesmo se ela for, eu conheço Deus e eu confio nele. Eu dei a ele todo o controle. E isso é algo que você precisa fazer quando você recebe uma palavra. Você tem que deixar. E isso é algo muito difícil de se fazer. Você precisa confiar no Senhor e ouvir a palavra dEle. Então, em 2015, eu estava trabalhando num rancho onde a gente vivia, em Minnesota County, que é uma cidade bem pequena, chamada Elk. E eu estava lá trabalhando num rancho, no rancho, e aí eu machuquei minha coluna e eu não conseguia andar. Eu estava, na verdade, paralisado por seis meses e eu tive que reaprender a andar. E isso foi muito difícil para mim, fisicamente, emocionalmente, mentalmente. E eu constantemente tinha uma mentalidade defensiva. Eu estava com raiva de que isso tinha acontecido comigo, porque eu já tinha várias coisas acontecido comigo na minha vida e eu fiquei dizendo, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer de novo? Eu já passei por várias coisas. Por que eu preciso que isso aconteça agora? O que eu não sabia era que aquilo era só o começo do vale. Naquele tempo, existe uma palavra profética que a gente recebeu como casal. A gente estava tentando ter filhos por muito tempo. Em 2016, meu pai, ele profetizou que todas as filhas dele iriam engravidar. E eu tenho três irmãs e duas delas eram casadas. E a minha esposa e minhas irmãs, elas sempre falavam sobre engravidar juntas. É algo que a gente sempre tem. Tipo, ah, isso seria tão legal. Ah, imagina, todos nós grávidas juntas e tal. E a minha esposa e eu, a gente estava tentando por vários anos até aquele momento e nada estava acontecendo. E a gente acreditou naquela palavra que meu pai deu, porque ele sabia o quanto que a gente estava tentando. E eu sei que ele não falaria algo daquele jeito, a não ser que fosse do Senhor. E aquela palavra acabou acontecendo. A Katie e eu acabamos engravidando. As minhas irmãs engravidaram. Meus amigos acabaram engravidando. Todas as pessoas que eu conheci naquele momento acabaram engravidando. E foi algo de tipo, uou, a gente tentou por tantos anos, de repente, sabe, eu nunca deveria ter reclamado de machucar minhas costas. O Senhor abençoa a gente. louvado seja o Senhor. A gente estava tão feliz e pensando, é, eu mereço isso. Obrigada, Senhor. Essa é a promessa. Essa é a promessa vindo à realidade. E esse era o primeiro momento do vale. Aquele ano, o que acabou acontecendo é que nós perdemos um bebê. e foi devastador para nós porque a gente não entendeu o porquê. O que a gente fez para merecer aquilo? Você começa a questionar Deus. Você começa a dizer, por que você deixou que isso acontecesse? E foi um dos momentos mais difíceis como marido que eu passei porque eu me senti tão impotente. Foi muito difícil para mim ver a minha esposa e a minha filha que eu já tinha quebrados e eu estava pensando, que tipo de homem que eu vou ser? Aquele homem que se afasta de Deus e que se torna amargurado e com raiva e que desiste? Ou eu vou ser aquele que se levanta e que vai atrás de Deus como eu nunca havia ido antes? Então, eu fui lá fora, eu fui para a floresta e eu chorei muito para Deus. e eu disse que daquele dia em diante, as minhas circunstâncias não ditarão meu relacionamento com você. Eu prometo ir atrás de você com tudo que eu sou, não importa o que aconteça. Eu entrei de volta em casa, eu vi minha esposa e vi o quão quebrada ela estava e eu disse, eu acabei de fazer um cometimento com Deus que eu nunca vou deixar minhas circunstâncias ditarem minha relação com Ele nunca mais. e a partir desse dia, eu vou acreditar por nós que a nossa promessa vai acontecer. E você pode pensar que aquilo iria mudar as circunstâncias, mas não. Como eu disse, aquilo era apenas o começo do vale. O momento que eu acho importante, o porquê eu acho importante de dividir com vocês é porque eu sinto que muitos de nós a gente experienciam que não são talvez exatamente iguais, mas talvez você esteja experimentando alguma coisa que seja um desapontamento ou uma palavra que você vem se segurando por muito tempo e que as pessoas já tenham profetizado com você, que já tenham palavras e você ainda não conseguiu e que às vezes você está próximo e aí sai. Mas eu sinto que aquilo acontece com tantos de nós como do crente que se você não tem a fundação certa com o Senhor, isso pode levar você para outro caminho que você se torne um amargurado, culpar a todos pelos problemas e isso era o que estava acontecendo comigo. Eu culpei a Deus, eu culpei a igreja e eu senti raiva e eu senti como se eu fosse a vítima e eu vivi naquele momento, naquela forma defensiva de pensar que o inimigo fez aquilo comigo, que ele mentiu para mim, que eu não era boa o suficiente, que eu não merecia aquilo, que Deus não se importava comigo e eu ouvi esses pensamentos e aí, depois daquele cometimento, a Violet pegou pneumonia. A Katie, ela teve um acidente de carro e ela perdeu o trabalho dela, mas eu fiz aquele cometimento que eu não deixaria as minhas circunstâncias mudarem o meu relacionamento com Deus e o que eu, por isso que eu digo isso tantas e tantas vezes é que em alguns momentos, naquele momento que você estava andando com Deus, não importa onde você esteja, você precisa decidir de fazer um cometimento com Ele. De caso contrário, você vai estar sempre num pensamento defensivo e isso não vai levar você para a vitória que Deus tem para você e eu sinto que é muito importante que você saiba, que você se olhe e que você se pergunta, eu estou permitindo que as minhas circunstâncias definam o meu caminhar com Deus? Nenhum de nós está imune a isso. Então, como você sai dali? Como você não permite as suas circunstâncias dictarem o seu relacionamento com Deus? E como eu disse, eu tive que pensar novamente a minha vida sobre as coisas que eu já passei no passado. Quando eu estava no high school, eu joguei no futebol, na verdade, eu joguei vários esportes, eu joguei futebol, normal, é, beisebol, basquete, eu amo jogar esportes, mas futebol americano era o meu jogo, eu amava ele. E como um filho de pastor, eu tinha, eu, eu, quando você cresce em São Francisco, e eu pude jogar futebol, e eu, eu não, eu, eu, eu tive que jogar, eu, eu sou muito grato pelos meus pais. E o que aconteceu no high school comigo no futebol, os meus últimos dois anos, a gente perdeu todos os jogos, todos os jogos. E eu estava pensando, caramba, o que que eu, como é que eu continuava a pensar, eu lembrava de que Johnny e eu, a gente costumava ficar, a gente era, tipo, os quarterbacks, e a gente costumava culpar todos e nunca olhar para nós. Uma vez, eu lembro que o quarterback estava falando sobre nós dois, que a gente ficava o tempo todo juntos lá, né, e ele estava dizendo, se esses caras bloquearem para mim, o nosso, o campeonato, que eu tinha ficado com tanta raiva dele quando eu ouvi ele falando da gente, e aí eu falei, eu vou, eu vou bloquear para ele, que eu estou bloqueando para ele todos os jogos, e, pô, e naquela mentalidade, era onde eu estava relacionando como cristão, que às vezes a gente vai para a igreja, e a gente acha que a culpa de todas as pessoas porque você não tem o que você esperava com Deus, é a culpa do pastor, porque ele passou por mim e não falou oi para mim. O que eu estou dizendo é que é muito fácil a gente chegar naquele momento, eu passei por aquele momento na igreja, sabe, se alguém orasse por mim, se alguém me ligasse, mas às vezes quando você vai na igreja, você não está, não é suposto de ir para a igreja com a sua mentalidade de eu quero ser ajudado, e porque você não recebe, você acaba culpando a Deus, mas ele quer te ajudar, você só precisa mudar e fazer um cometimento e ele vai te dar tudo o que você poderia pensar e os desejos do seu coração porque ele te ama e algumas vezes a gente não é possível receber amor se a gente não está aberto a amar outros porque a gente está vivendo de uma forma defensiva de pensar. Deixa eu dividir um pouco o que aconteceu no college. Então, eu estava sendo comparado, comparando o futebol com o cristianismo, de perder os times e adivinha, quando eu estava no college, nós ganhamos todos os jogos sem parar e nós nos tornamos campeões e eu notei algumas chaves que diferenciavam do nosso time do high school e do nosso time do college e eu tentei seguir e andar daquele jeito com Deus. A próxima estação, a gente era campeão novamente e eu comecei a ser o capitão e eu consegui uma bolsa para o San Diego, eu consegui ser coach, eu consegui ser treinado pelo coach dos 49ers e eu lembro que eu liguei para o Johnny uma noite e disse, esse cara, ele sabe do que precisa para ser um campeão e a minha mentalidade completamente mudou no meu primeiro ano do college porque a primeira coisa que um bom treinador faria e o que você precisa fazer como cristão é que você precisa saber, aprender os fundamentos os fundamentos de ser cristão é como crescer o seu relacionamento com Deus, a gente é apenas preguiçoso, eu estou sendo apenas honesto porque quando eu estava no high school eu era preguiçoso, preguiçoso, no college eu não era mais o grande cara do time, eu tive que trabalhar, aqueles caras eles eram enormes e que a gente estava indo contra eles, então eu tive que aprender a fazer aquilo e isso começou com os meus stands, com antes de você dar um passo você precisa saber os seus stands, você precisa saber o que você acredita, você acredita que Jesus é o seu Senhor e Salvador, você tem um relacionamento com Ele e se você tem, você está disposto a dar aquele passo por Ele, você precisa começar a ir, eu chamo a Bíblia, a palavra de Deus, o playbook da vida porque tudo que a gente precisa saber sobre a vida está aqui e em ordem da gente se tornar um campeão vitorioso a gente precisa da palavra a gente precisa porque essa palavra é uma arma essa palavra é a fundação a palavra ela 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 é uma arma ela é uma espada você precisa saber como usar a sua espada você precisa saber como usar a palavra porque existe um time opositor que o inimigo vai fazer tudo o que ele puder para impedir você de ter a sua vitória e se você sente que está começando que Ele está começando a pegar você é isso que Ele faz se você olhar na palavra Ele tenta parar as pessoas de Deus de se tornarem as pessoas Deus promete a Abraão que a descendência dEle será maior que tão grande quanto as estrelas do céu e a gente todos todos nós sabemos essas palavras e o pastor que ele prega essa palavra de uma forma maravilhosa melhor do que todos que eu conheço mas todos nós conhecemos essa palavra Abraão teve Isaac Isaac teve Jacó e ele ele lutou com Deus e eu acho que Deus ele eu acho que Deus estava dizendo eu preciso ter certeza que eu preciso ter certeza que esse cara sabe lidar com as coisas dele Jacó teve José e a pastora Rachel ela falou do Gênesis que é um versículo de Gênesis que fala sobre o que os irmãos de José queriam que fosse pro mal Deus acabou usando para o bem se você sabe o José e os irmãos dele se tornaram as tribos de Israel o inimigo tentou impedir que aquilo acontecesse o inimigo veio e tentou matar José os irmãos dele se tornaram contra ele se viraram contra ele mas o irmão dele mais velho tirou para aquilo e mandou ele como escravo e é como a gente na vida algumas vezes a gente recebe uma palavra uma promessa e não vai do jeito que a gente pensava que iria José ele foi um profeta ele ele profetizou sobre os sonhos dele sendo um líder e a gente recebe palavras na igreja que a gente pega essas palavras que é como se a gente não soubesse o que fazer com ela a gente eu quero te ajudar a descobrir o que fazer com ela José ele foi um exemplo perfeito do que fazer ele esteve fiel a palavra e lembra de mim falando sobre esse de estar firme na palavra se você não tem uma fundação na palavra você não vai se dar bem porque o inimigo ele vai fazer o que ele puder para fazer com que a promessa de Deus não se cumpra na sua vida Deus nos deu um exército em Efésios fala sobre colocar armadura ele nos deu armadura ele nos deu armadura para que a gente apanhe eu estou cansado mas Deus ele me deu armadura para que eu possa ir lá para que eu possa estar me levantar e estar com com a minha armadura lá junto que a gente possa estar juntos eu acredito que estão no tempo que as pessoas de Deus a gente se levantar e ir para a ofensiva e parar de pensar com uma forma defensiva de eu tenho essa arma porque quando eu apanhar eu vou ser protegido como jogador de futebol acredite isso não te ajuda muito se você já jogou futebol você sabe disso porque alguém bater dói muito e quando você está com armadura dói muito também e os inimigos eles sabem como bater mas eu estou cansado de apanhar eu estou cansado de sentar e de ficar no vale e ficando sendo distraído com as coisas que acontecem com as coisas que eles estão jogando na gente se a gente ficar juntos com as nossas armaduras estando firmados na palavra a gente pode te levantar e fazer o que Deus já nos prometeu esse vale de Marin County essa igreja como eu já disse é algo para que a gente transforme esse vale em algo de Deus para que a gente passe para as cidades quando nós encontramos resistência a gente pensa que a gente está fora do caminho quando a gente está no vale a gente começa a ver essas tribos isso na verdade é parte de ser um cristão a gente começa a pregar e eu não estou dizendo nós nós assim mas a gente começa a ouvir as pessoas falando sobre nossa a vida é só dizer a gente como cristão a gente não pode ter a mentalidade de como cristão a sua vida vai ser arco-íris e sorvetes todos os dias porque todos nós sabemos que isso não é realidade que na verdade a parte da palavra de ser considerado alegre é que você encontre esses momentos testando a sua fé perdão eu não li a última parte do do verso estava meio confuso aqui mas o que eu estou tentando dizer é que quando você encontra essa resistência que é na verdade parte da palavra parte do processo isso na verdade traz vitória quando você encontra resistência você está encontrando um lugar para que você também aprenda algo que o inimigo não quer que você consiga então o que nós precisamos fazer nós precisamos voltar às fundações como cristãos nós precisamos estar naquele lugar secreto com o Senhor quando Katie ela teve aquela perda do bebê e a Violet foi para o hospital e perdeu o carro perdeu o trabalho eu tive que ir mais profundo para encontrar as respostas para o porquê do que eu estava passando por aquele momento e eu estava naquele momento sem saber muito bem como ir com as pessoas eu tive que ir direto para Deus e eu quero encorajar vocês a fazerem isso nas vidas de vocês de irem novamente para os fundamentos para aquele lugar secreto com o Senhor o que significa é tirar um dia uma hora do dia e tirar todas as instruções e orar e orar e orar e orar e orar e orar leia sua bíblia e ore e ore e ore e ore e ore e ore sem parar e ali você vai ouvir a voz você vai ouvir a voz de Deus eu fiz isso por nove horas durante o dia eu orava por nove horas por dia por seis meses e ouvi nada nem um pio do Senhor mas eu estava com aquele comprometimento da minha declaração das minhas circunstâncias e eu decidi que eu iria fazer mesmo se ele nunca falasse uma palavra para mim Johnny você pode pegar isso obrigada e como pastor quando eu falo com as pessoas e quando eles me perguntam o que fazer eu vejo a cara deles quando eu eu falo para eles você precisa ir para casa e orar e ir para casa e ler sua bíblia e eu sinto que a gente está naquele lugar na sociedade que a gente está acostumado a ter tudo que a gente quer tão rápido que a gente esquece de tirar o tempo de colocar na verdade o tempo em Deus de ir para um lugar secreto com Deus e orar de passar um tempo lendo a palavra e entendendo essas promessas que essas promessas são vivas que essas promessas na bíblia elas são vivas hoje e a gente precisa aplicar essas palavras nas nossas vidas todo campeonato sabe os fundamentos quanto cristãos os fundamentos eles são lidos na bíblia louvando servindo outros orando ativando os frutos do espírito e eu acredito que quando a gente a gente está caindo nesse momento de defensiva a gente está tão acostumado a ser servido que acabou saindo do caminho daqueles fundamentos eu não estou apontando mas eu sei que é muito difícil é muito fácil fazer isso é muito fácil de se esquecer os básicos é muito poderoso quando a gente faz os básicos e se você quer essas promessas você precisa fazer esses fundamentais se você quer que essas palavras venham criem vida na sua vida você precisa partilhar com essas palavras você precisa e a forma que você partilha com essas palavras é passando o tempo com o senhor e aprendendo a ouvir a voz dele e ele vai falar com você e a primeira coisa que Deus falou comigo sobre foi começar a ir para a igreja eu vivia três horas de distância a qualquer igreja o que era muito frustrante mas ele queria se eu iria e eu estava esperando que Deus fosse dizer algo do tipo se você fizer isso isso vai ser o resultado onde está a minha vitória onde está a sua vitória e eu estava focando tanto na vitória sem passar pelo processo pelo vale e aquele vale é onde Deus usa para levar você naquela vitória para que vocês movam para o próximo vale porque sempre vai ter outro vale quando o corona acabar vai ter outra coisa a gente está sempre vivendo nesses dias em que essas coisas vão aumentar não vai melhorar como cristão mas eu prometo que se você fizer os fundamentais vai fazer você crescer e vai sentir e vai parecer mais fácil conversando com a minha esposa sobre esse ano esse ano foi um ano bem difícil para nós também mas de alguma forma a gente não sentiu mesmo eu não senti do jeito que eu sentia no passado eu não pensei de uma forma defensiva eu não requeri que alguém viesse para mim e trouxesse algo porque eu sentia que eu já estava completo porque eu tirei tempo para ler minha bíblia para orar para partilhar estar com pessoas para louvar a Deus eu quero que toda promessa que Deus me deu existe venha a realidade e eu sei que pode e eu sei que vai a minha esperança é que você reúna o seu relacionamento com Deus ativando os frutos do espírito a palavra partilhando com Deus aprendendo a ouvir a palavra dele e obedecer essa voz o fato de eu estar aqui hoje pregando é porque é uma palavra vindo à vida foi profetizado que eu iria ser pastor aos 8 anos de idade foi profetizado aos meus 15 anos quando eu ia ser pastor depois eu fui para um desses campos muitos anos atrás acampamentos quando eu tinha 16 e aí o pastor profetizou sobre a minha vida eu não acreditei que isso fosse acontecer na minha vida porque por todas as coisas que eu passei por todos os vales que eu passei por todos os encontros que eu tive e eu pensava que esse ponto da minha vida já tinha acabado e há um ponto obviamente eu não acreditei mais se você tem uma palavra que Deus falou na sua vida e você sente que não vai acontecer a primeira coisa que você precisa fazer é cancelar essa mentira porque ela não é de Deus ela é do inimigo essa é uma mentira as promessas de Deus elas não são em vão as palavras de Deus Deus prometeu as pessoas dele a terra prometida mas apenas o Caleb e Josué eles acreditaram que aquilo era possível e eles conseguiram ir até a terra prometida 2020 tem sido um ano bem difícil para todos nós 2020 ele tem sido tem recebido várias palavras e eu quero compartilhar com vocês algumas dessas palavras uma das coisas que o senhor falou comigo sobre esse ano é sobre o avivamento que 2020 seria um ano de avivamento e eu tenho visto isso eu tenho visto isso devagarinho mas indo e tem várias resistências eu estou muito feliz sobre essa resistência porque eu sei que a gente está chegando perto de de estar de uma de um com fogo do Espírito Santo que nada é capaz de parar e a gente precisa que você partilhe com isso porque você é parte disso você é parte desse avivamento e não importa a sua idade não importa o quão novinho você é as promessas do senhor ele prometeu que você vai experimentar avivamento e eu acredito nisso com todo o meu coração mas precisa com que você acredite nisso também para que a gente possa partilhar com essa palavra e vir junto essa igreja ela foi construída para o avivamento essa igreja ela foi construída para tirar desse vale que a gente possa Deus ele quer usar para que a gente tire todo esse estado para que a gente leve todo esse estado para ser algo que vai influenciar todo o estado da Califórnia se você ainda vive aqui nesse estado esse avivamento é para todos os lugares mas essa palavra que Deus tem colocado no meu coração eu não vou deixar esse estado eu quero acreditar nesse estado eu quero acreditar aqui a gente vai ter vitória nesse estado a gente vai ter o avivamento nesse lugar a gente vai experienciar sinais e maravilhas aqui o time de louvor pode vir aqui quando que ele estava no hospital chegou um momento em que eu não conseguia mais ficar lá de pé porque eu estava muito cansado eu ainda tinha fé mas eu não conseguia estar mais ali sozinho essa igreja ficou lá comigo e me ajudou eu sei que não somos perfeitos mas todos que eu conheci nessa igreja tem um coração que quer mais de Deus e quando eu estava crescendo indo para igrejas eu já passei por várias igrejas e eu nunca tinha experienciado algo com um lugar com tanta fome de Deus 2020 é suposto que seja o ano de restauração de famílias 2020 é o ano que o Senhor vai quebrar é vai quebrar correntes de gerações 2020 é o ano do avivamento 2020 é o ano de porção dupla essas são as palavras que o Senhor colocou então pense nas palavras que o Senhor colocou para você e no dia de hoje se reúna essas palavras reconheça essa promessa que não será não irá voltar vazia reúna-se com essa esperança no seu coração de que Deus ele vai fazer ele vai trazer para você essa promessa mas você não precisa lutar sozinho eu não sei se você tem 100 anos de idade eu não sei se você tem 6 anos de idade todos nós estamos no corpo todos nós somos partes do mesmo time todos nós estamos aqui para estar fortes uns pelos outros e acreditar juntos nós precisamos ir juntos de forma ofensiva nós precisamos ir e perseguir a Deus com tudo que nós temos eu acredito que existe um avivamento acontecendo e isso acontece começa com você se você quiser você não pode deixar as suas circunstâncias editarem o seu relacionamento com ele vai atrás de Deus como nunca foi antes eu não estou te dizendo algo que seja secreto você precisa seguir por Deus você precisa ir para esse lugar secreto você precisa abrir a palavra você precisa acreditar de novo talvez você tenha apanhado talvez você tenha passado por experiências de perda mas eu quero que você saiba que você vai ter vitória você vai para essa montanha e eu vou estar com você hoje e eu vou acreditar que Deus vai trazer a sua promessa e se você não pode acreditar se você não pode acreditar eu vou fazer isso por você assim como eu fiz pela minha esposa como a minha esposa em 2016 disse que não podia acreditar e eu disse tudo bem porque eu acredito por você e se você não acredita mais que você vai ter as promessas de Deus que você vai ter vitória eu estou aqui por você eles todos estão aqui por você eu sei que nós não somos perfeitos mas nós nós amamos você nós oramos por vocês todos os dias e eu vou orar e eu quero eu quero orar por todos que estão assistindo hoje que não conheçam a Deus ou quer dedicar a vida novamente a Deus eu quero dar essa oportunidade então se vocês se juntarem a mim com essa oração e depois eu vou declarar essas palavras eu vou declarar as promessas de Deus para 2020 e eu vou declarar essas promessas que Deus entregou nas suas vidas que você possa colocar no chat e eu vou declarar com elas hoje ok Pai dos céus eu eu peço a ti Senhor que o Senhor deixe as suas palavras saírem das páginas eu peço agora por essas pessoas que precisam rededicar a vida delas a vocês e eu peço também para que o Senhor entre no coração e que você repita essa oração Pai nos céus eu peço para que o Senhor me perdoe dos meus pecados eu aceito que Jesus é o seu filho e o meu Senhor é o meu Senhor e o meu Senhor eu vou estar nas promessas da sua palavra em seu nome amém amém Pai eu sei que suas palavras não voltam vazias eu agradeço porque quando o Senhor fala a vitória já aconteceu eu declaro hoje Senhor que todas as promessas por todas as pessoas estejam assistindo não importa a hora que elas estejam assistindo ou quando ou mesmo que seja anos a partir de hoje eu declaro que essas palavras elas vão se tornar realidade que eles vão ter vitória na vida deles Senhor eu declaro que o avivamento está acontecendo eu declaro Senhor que esse lugar não vai conseguir conter o seu espírito que essas paredes vão a sua glória vai ultrapassar todas essas paredes que as 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 correntes sejam quebradas que as famílias tenham restaurações que as que que as maldições de gerações sejam quebradas Pai a gente pede que o Senhor mande a sua glória Senhor eu peço para que o Senhor quebre todas as correntes das pessoas para que o Senhor liberte elas Senhor deixa que o rio de vida flua novamente deixe os céus caírem na terra agora eu oro para o seu fogo eu declaro que a gente que a gente não vai mais estar na defensiva que a gente vai na ofensiva que a gente vai ter vitória e hoje Senhor eu fico na sua palavra na sua promessa e eu acredito para a vitória por cada pessoa assistindo aqui hoje eu agradeço Senhor porque o Senhor está fazendo isso por nós eu agradeço pela minha vida eu agradeço por essa igreja eu agradeço por cada pessoa Senhor e eu peço para que isso seja algo que a sua glória flua novamente que esse movimento de Jesus deixe esse movimento desse movimento de batismo que as pessoas renaçam com um batismo deixe as pessoas falarem em línguas para que isso seja ativado hoje em nome de Jesus obrigada pela sua vitória Senhor obrigada porque estamos aqui para lutar e a gente vai na ofensiva em nome de Jesus amém amém